Pessoal, eu queria falar um assunto com vocês hoje, uma conversa bem direta para você entender algumas coisas que acontecem na vida. Muita gente fica falando, poxa vida, eu não tenho oportunidade, ou poxa vida, eu não tenho tempo, ou eu não consigo fazer, ou fulano fez, e no final todos chegam muitas vezes na mesma frase, ou na mesma palavra, poxa vida, eu não tenho sorte, tá? Mas por que você não tem sorte? O que é sorte? O que para você é sorte? Eu perguntei para alguns contatos meus no Facebook, mandei as mensagens no Twitter, e a mais legal de todas é, sorte é ganhar na Mega Sena. Pô, realmente, ganhar na Mega Sena é uma puta sorte. Mas para você ter sorte, tem que ter duas coisas muito fundamentais e muito bem feitas na sua vida. Você tem que ter oportunidade, então você tem que gerar oportunidade para a sorte lhe contemplar, e você tem que ter qualificação. Como é que isso vale na Mega Sena? Bom, sorte realmente vai ser um dia que você ganhar na Mega Sena sem jogar. Aí eu garanto a você que é sorte. A partir do momento que você jogou, fez o joguinho lá, com seis números lá na Mega Sena, você abriu a oportunidade de ganhar. Mas não basta botar seis números quaisquer, não tem jeito. Você vai agora na lotérica, vai lá fazer um canhoto, bota seis números lá, espero que você ganhe, mas a chance é pequena. Você tem que saber quais são os seis números. Sabia que existe um estudo para saber que com seis números a chance de se ganhar um bilhete é quase zero. que normalmente quem ganha um jogo joga com sete, oito, nove, até dez números. Então o cara estudou para isso, o cara fez um jogo de dez números, o cara investiu um bom dinheiro nisso, o cara viu que alguns números saem mais do que os outros, apesar de ser uma mera estatística básica, porque é randômico. Então, porém, com dez números, sete, oito, nove, dez números, a sua chance é muito maior do que com seis números. Então você tem o canhoto na sua mão e os seis números. Junte-os e você terá sorte. A sorte é ganhar na Mega Sena, você sabe quais são os seis números que vão sair. E você tem o canhoto na mão. Não adianta você ter o canhoto e os números certos, não adianta você ter os números certos e não ter o canhoto. Então, sorte é isso. Tá, e no nosso trabalho, no detail, o que é sorte? Sorte é pegar grandes carros, grandes clientes, fazer grandes serviços? Isso é o mesmo fundamento da Mega Sena. Você tem que ter oportunidade. Mas não adianta você conseguir alcançar a oportunidade, aquele grande formador de opinião, aquele cliente que está em garagem com seis, oito, dez carros, super carros, carros que valem quinhentos, seiscentos, um milhão de reais, se você não tem qualificação para trabalhar nesses carros. Não espere que a sorte vai cair no seu colo, que o cara com um carro de meio milhão vai fazer um serviço de duzentos reais com você, mas você, como vê que o cara tem meio milhão, um carro de meio milhão, você vai cobrar seiscentos reais, oitocentos, mil, dois mil reais no serviço. E o que você entrega para ele? Cadê sua qualificação? Ah, minha qualificação é que eu já estudei muito sobre isso. Para ele isso não vale. Ele quer ver os carros prontos. Ele quer ver os seus resultados. Então quando esse cara for no seu estúdio, for falar com você, for em sua loja, ele vai falar, tá, cadê o seu portfólio? E aí você vai mostrar para ele, olha aqui, ó. Essa aqui é a minha qualificação. Agora me dê a oportunidade de trabalhar no seu carro. Isso é sorte. Nesse momento, a sorte virou para o seu lado. Mas foi sorte? Não. Foi uma junção de muito trabalho na qualificação. E de muito trabalho, talvez, mas com muita corrida atrás, muito esforço. Acho que esforço é mais do que trabalho. A divulgação. No boca a boca. Fazendo um bom serviço para um cliente. Fazendo um bom serviço para outro cliente. Fazendo um puta serviço para um terceiro cliente. E esses três vão lá falar com um grande cliente, com um grande formador de opinião. Um cara que não vai te trazer um, dois, três carros ou quatro carros, que são os carros dele. O cara vai lhe fazer esses quatro carros, vai lhe fazer grandes serviços e vai lhe indicar para toda a sua cidade. Então não adianta você achar que com serviços simples ou com serviços insignificantes. E eu não falo no tipo do serviço. Porque você pode fazer um serviço de 200 reais memorável. E tem gente que faz um serviço de 2 mil reais e que não é bacana. Então entregue ao seu cliente tudo aquilo que você prometeu para ele entregar. Surpreenda o seu cliente. Mostre para ele que você é um cara que faz o serviço com o maior primor que você pode fazer. Com um primor até superior ao que ele espera do seu serviço. Mostre para ele que sorte não é o que você está esperando não. Você correu atrás de qualificação, você quer só a oportunidade dele. E aí você vai deslanchar, vai brilhar, vai trabalhar, vai fazer muitos carros. Vai ter um estúdio bem frequentado, com grandes clientes vendendo grandes serviços. Porque os dois lados são ruins. Trabalhar somente com grandes serviços e não ter fluxo não é legal. Falo por experiência própria. Trabalhar somente com um serviço pequeno e ter um fluxo muito grande. Também não é legal porque quando vier o grande serviço você não tem vaga para ele. Você vai ter que fazer uma demarcação, uma remarcação de um cliente. Isso aí pode ser muito mais doloroso para o cliente do que você pode imaginar. O cliente fica chateado com isso. Então eu não espero que a sorte vai chegar como uma luz para você. E que isso vai ser o suficiente para você pegar aquele grande cliente da sua região. Aquele grande empresário da sua cidade. Entrar naquele grande condomínio de casas que só tem carros top. Que você queria estar lá no seu delivery fazendo. Ou que o dono daquela grande companhia da sua cidade vai chegar no seu serviço e falar assim. Cara, faça o serviço de dois mil reais no meu carro porque você está com sorte hoje. Qualificação. Estude, trabalhe, corra atrás. Seja o melhor. Ah, mas como é que eu vou ser o melhor, Diego? Eu acho que eu falo muito com minha mulher sobre isso e eu falo para ela o seguinte. Olha, se você quiser vender cem, trabalhe para vender mil. Cem vai chegar. Talvez chegue em duzentos. Mas nunca menos do que cem vai chegar. Então, se você quer ser top, mire uns três ou quatro ou cinco passos para cima. Mire para ser melhor do que você esperaria que você fosse. Ah, o melhor é o número cem. Vamos mirar no mil. Vamos mirar no mil que se tudo der errado, o cem está garantido. A gente já passou pelo cem. O cem passa de lavada. Ah, o meu objetivo é fazer quatro carros por mês ou por semana. Vamos falar por semana, acho que é o número mais próximo. Vamos mirar em oito. Não vamos tirar o pé, não. Porque muita gente fala assim, ah, vou fazer três carros por semana. Aí pega um carro na segunda, faz segunda e terça. Pega dois serviços rápidos na quarta. Aí fala assim, ah, vou pegar mais um serviço aqui, fazer um carro na quarta e quinta e acabou. Ou quinta e sexta e acabou. Não. Você quer seis, você quer sete, você quer oito. Você quer trabalhar mais e mais e mais. Você não precisa parar. Você precisa fazer bem feito. Então, enquanto houver tempo para você fazer um trabalho bem feito, faça. Ah, mas o cliente está barganhando um desconto. Eu cobrei dele seiscentos reais, setecentos reais, oitocentos reais e ele está pedindo desconto. Beija se é vantagem para você. Beija se vale a pena. Quem sabe não vale a pena para você fechar mais um serviço e fechar uma semana acima da sua média. Faça acordo com ele. Muitos clientes aqui, eu viro para eles e falo, oh, você quer desconto? Vamos ver o seguinte, seu serviço custou mil e oitocentos reais, mil e quinhentos reais. Me traga um cliente seu que ele deu cem reais de desconto. Mas como é que funciona isso? Você bota o seu amigo aqui para fazer serviço comigo, ele deu cem reais na hora. Você vai pagar o seu serviço. Mas cada um que você indicar, você pode trazer que ele deu cem reais. As vezes é o desafio que o teu cliente quer e esse cara te enche o carro na loja e o serviço dele sai de graça. Ele cobra dele lá em mil e quinhentos reais e ele te bota mais quinze carros depois, mais quinze clientes depois. Está ruim para você? Não, está ótimo. Então, almeje fazer o melhor trabalho, mas trabalho para fazer acima do que você almeja. Não espere que a sorte vai botar a mão em você e vai fazer com que você brilhe sozinho. É isso pessoal, espero que todos aí tenham um bom resto de semana aí e fique com Deus. Valeu. Valeu.